Olá pessoal, mais uma vez para trazer uma ótima notícia para vocês, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não me envolveria mais nesse assunto, porque um assunto para mim já deu por esgotado, não aguento mais ouvir, falar a respeito, já estou de saco cheio, mas eu não consigo. Estou aqui na porta do exército brasileiro, parado, esperando dar o meu horário como bom cidadão, como bom gado que sou, para cumprir todas as determinações, entregar os documentos dos clientes, porque parado eu não vou ficar. Mas o que eu quero falar é sobre essa notícia maravilhosa que está todo mundo falando, que a Nael suspendeu por 90 dias o corte de energia. Que coisa boa, eu fico feliz demais. E aí eu vejo algumas pessoas, uns seres iluminados, aqueles mesmos que falam assim, a economia a gente recupera, as contas a gente paga, a saúde não. Então, esses tipos de pessoas, eu vejo elas falando assim, que coisa boa, que notícia boa, podia também ficar 90 dias prorrogando aluguel, água, todas as outras contas, né? Sabe o que que eu, uma pessoa que está acostumada a trabalhar com muita dificuldade e pagar suas contas, no aperto do dia a dia, no último dia que está vencendo, tem para dizer sobre isso? Isso é uma palhaçada, isso é uma ignorância, isso é uma falta de bom senso. O que que adianta ficar 90 dias sem cortar a energia, se daqui 120 dias vão ter 4 contas para você pagar? Vamos supor que as companhias elétricas sejam muito bondosas e caridosas e não cobrem juros e multa, que eu acho difícil. Vamos supor que elas resolvam parcelar. Aí, eles vão parcelar 3 dias, 3 meses de contas atrasadas, para você, na dificuldade, se você for uma pessoa igual eu, que normalmente, com o Brasil, do jeito que estava, já tinha dificuldade para pagar suas contas. Aí, agora, com o Brasil travado, parado, você é fodido, sem dinheiro para nada, tem que pagar as contas, que vão vencer todo mês. E mais do que você ficou para trás sem pagar, isso não resolve nada. Isso vai pôr a população cada vez em mais dificuldade. E aí, as pessoas comemoram isso. Sabe o que é que vocês têm que fazer? Acordar, tirar a bunda do sofá, sair da cama e ir trabalhar. Para com essa conversa fiada desse vírus, para com essa preocupação mesquinha e egoísta. O que vai realmente prejudicar toda a população vai ser essa quebradeira, essa paralisação que nós estamos fazendo. Isso não tem remédio. Um probleminha que nós estamos passando aí, essa doença, tem como sim, interna, superlota os hospitais, mas tem solução. Agora, a quebradeira que vai vir para frente e a consequência direta que isso vai ter na saúde da população, aí sim vão ter pessoas morrendo e passando dificuldade por isso. Eu não sei, né? O resto da população talvez seja muito diferente de mim. Eu já fui despejado, eu já tive contas de tudo que puder pensar, energia e água cortada. Inclusive, segunda-feira, nós estávamos belos e sorridentes, curtindo demais, fica parado dentro de casa. Cortaram a minha internet. Eu liguei na companhia indignado e falei, mas vocês cortaram a minha internet? Eu falei, mas você ficou sem pagar a conta do mês passado? Tem 15 dias, corta mesmo. Eu falei, mas a conta é débito, é automático, é débito em conta. Mas provavelmente o dia que caiu não tinha saldo na conta, nós cortamos. Falei, moço, agora eu vou ficar, eu, minha esposa e meu filho dentro de casa sem internet, o que nós vamos fazer? Paga, paga o seu boleto, espera 48 horas que a sua internet vai voltar. Essa é a realidade, moçada, acorda para a vida. A hora que as empresas fecharem e quebrar, que você não tiver dinheiro, se for mandado embora, não tiver como receber o seu salário, não espera que companhia elétrica, que supermercado, que governo, que ninguém vai fazer graça nenhuma para você, não. Esse mundo que a gente vive é difícil. Se você não trabalha e não paga suas contas, você está fodido. Não acha que ninguém vai te ajudar, não. Acorda, sai dessa bolha de cristal que você está vivendo. O mundo é duro, é cruel, é triste. Vai morrer muito mais por causa do problema que vai vir pela frente. Eu comparo essa situação igual você está numa balada, numa festa, você bebe pra caramba, você fica alegre, entusiasmado, diverte demais da conta. Mas aí você bate o carro, briga com a sua mãe porque você jogou atrasado, mija dentro do armário e no outro dia você acorda de ressaca. A noite anterior foi linda, maravilhosa, mas agora tem o problema pela frente. Você está de ressaca com a cara inchada e a vida vai olhar na sua cara e dar um tapa e falar, acorda, moleque, olha o tanto de bagunça que você fez. Agora, o que você vai fazer pra pagar e pra consertar todos esses erros que você fez? É assim. Daqui duas semanas, um mês, 60 dias, 90 dias, não sei, a hora que cair a ficha e que a população acordar e ver o tamanho da cagada que fez. Falar, nossa, a gente se protegeu, ninguém morreu, mas agora sim vai morrer muita gente. Não interessa quando voltar a trabalhar. Uma coisa eu te garanto, se voltar hoje, o estrago está feito. Esses poucos dias que a gente ficou parado vão ser péssimos, vão atrapalhar todo mundo e muito. E quanto mais ficar parado, pior vai ser. Volta, volta pro trabalho, volta pra sua vida, volta pra sua rotina, faz a economia voltar a crescer, porque senão, moçada, vocês estão fodidos. E não me venha com hipocrisia aqui no meu canal, falando, é porque o Mário está preocupado só com ele. Sinceramente, eu tenho uma condiçãozinha, uma reserva de vida e tal, não tenho dinheiro no banco, mas tenho a loja com muitos bens que eu consegui, ao longo de três anos, montar sem nenhum real. Todo dia trabalhando, comprava, juntava um pouquinho de dinheiro e comprava mais. Mas eu tenho mesmo. Se eu falar, vou baixar o preço de dez facas aqui, dá pra viver dois, três meses. Eu fico preocupado, não é comigo, eu fico preocupado com as pessoas que realmente têm um estado de necessidade, uma dependência muito maior. Tem muita gente que ganha salário mínimo e sustenta três, quatro filhos. Essas pessoas vão ter muita dificuldade. E você, quando fala aí, fique em casa, proteja-se da crise, você não está sendo consciente, não está preocupando com a maioria da população. Talvez você tenha condição, mas a maioria não tem. E essas pessoas não vão ter a sua ajuda, porque você não vai ter da onde tirar pra ajudar. E não fica achando que as empresas vão manter emprego, não. As empresas já começaram a demitir e vão demitir. Porque não tem como, ninguém vai tirar do próprio sustento pra ficar bancando nenhum tipo de crise. Enfim, né, é o meu recado. É a minha notícia alegre e feliz do dia. Lamento aqueles que não gostam e que não concordam. Mas daqui a poucos dias a gente vai ver quem tem a razão. Um abraço e sai de casa. Vai trabalhar, vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Porque a coisa vai vir feia pela frente. E aproveita, ó. Ajuda, se você for ficar em casa. Olha que bonezinho top. Selva Gotelaria. Lojadocaçador.com Me ajuda, porque eu também tô numa situação complicada. Porque eu criei uma estrutura que eu dependo de vários funcionários. E apesar da regulamentação determinar que o serviço interno tem que continuar, a turma que trabalha comigo não quer trabalhar. Então eu tô revendo o que eu vou fazer, pensando. Ainda não sei o que fazer. Não querem trabalhar porque estão com medo da crise. Porque estão com medo de adoecer. Tira a razão de ninguém, não. Cada um toma a melhor decisão. Como eu sempre digo, você tem que ser responsável pelas suas atitudes. Para, pensa. Não acho que o Mário tem razão, não. Mas eu vou dar sempre a minha opinião. Mas para, pensa e forma a sua própria conclusão dos fatos. Se prepara. O trem vai ficar feio.